E aí galera, gente é o seguinte, onde que a gente tá aí? Nós estamos aqui na Illusionland e vamos convidar todos vocês para estar aqui no dia 11 de junho, um dia antes dos namorados, isso mesmo, traga namorado, traga namorado, traga picante, traga qualquer coisa, vamos lá muito! Aqui é um lugar diferente, vocês podem brincar, vocês podem assistir o show, dá para se divertir de muitas maneiras, né Petraki? Com certeza! E é isso aí pessoal, a Illusionland fica aqui na Avenida Queiroz Filho, número 860, tá aqui embaixo! Quero ver todos aqui, dia 11 de junho, às 9 horas da noite, é isso aí, sabadão, 9 horas da noite, vamos nos divertir, tchau! Tchau! Aqui é o lugar de se divertir, galera! Petraki, o que você tá fazendo aí? Você não pode dirigir, mas isso aqui é videogame! Ah, então pode! Vem pra Illusionland! Vai bater! Ah! Ah! Ah!